Faz um ano, em 12 de maio de 2016, o presidente Michel Temer assumiu o país. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para isso, é imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira e melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego e renda. Uma das metas foi retomar a confiança na economia. Um teto para limitar os gastos públicos pela inflação foi proposto. Como no orçamento de uma família, a ordem é não gastar mais do que se ganha. No caso do governo, se arrecada. A medida, aprovada pelo Congresso, contribuiu para resgatar a confiança dos empresários. Os especialistas costumam dizer que a economia não é uma ciência exata. Para os empresários investirem, aumentarem a produção e o consumo e gerarem empregos, precisam confiar na condução e nas bases da economia. Em outras palavras, precisam acreditar que esses investimentos vão ter um resultado. E os índices revelam a retomada da credibilidade da economia brasileira. Em março deste ano, o índice de confiança do setor de serviços chegou a 85,3 pontos, numa escala que vai até 100. Do comércio somou 85,6 pontos e da indústria atingiu 90,7 pontos. Nós saímos de um patamar de pessimismo dos maiores da história para uma situação quase de normalidade na confiança tanto do consumidor quanto do empresário. Então, isso é um avanço e é um sinal de que o grande problema da recessão começa a ser resolvido. Os resultados passaram a ser vistos no dia a dia, onde as pessoas mais sentem, no bolso. Agora está menor, a inflação está muito abaixo do que estava. Agora diminuiu o crescimento, né? Está aumentando, mas é mais paulatinamento, né? Enquanto em 2015 a inflação fechou em 10,67%, em 2016 ela encerrou o ano em 6,29%. E neste ano, segundo analistas de mercado, deve ficar abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. A última vez que isso ocorreu foi em 2009. A inflação estava em dois dígitos, hoje está prevista para 2017 em 3,8%, 3,9%, abaixo da meta, e para 2018, 4,25%, abaixo da meta. Ou seja, as expectativas inflacionárias estão ancoradas e a taxa de juros está caindo. Foram cinco quedas de outubro do ano passado a abril deste ano. No período, os juros caíram de 14,25% para 11,25% ao ano. Na prática, juros baixos significam dinheiro mais barato. Empresários podem tomar crédito com uma taxa mais em conta para dinamizar os negócios, e consumidores podem comprar a prazo com um custo menor em cada parcela. É uma injeção de ânimo na economia. A economia já dá sinais, o país já dá sinais de crescimento, conseguimos controlar a inflação, a taxa de juros está caindo, o índice de confiança do investidor aumentando cada vez mais, e o risco Brasil também diminuindo. Outra medida foi permitir que trabalhadores com contas inativas junto à FGTS possam sacar os recursos. Contas inativas são aquelas que deixaram de receber depósitos, já que o contrato de trabalho acabou. Nós entramos, o Brasil estava enfrentando a maior recessão da sua história. E agora o país já está voltando a crescer. O país já cresceu no primeiro trimestre. A inflação já caiu, e o emprego vai voltar a crescer mais tarde, durante o correr do ano. Restaurar a credibilidade do país, atrair investimentos e gerar empregos. Com estas metas, o governo vem propondo uma série de reformas, que vão, segundo o presidente Michel Temer, colocar o país nos trilhos. Essas medidas todas que nós estamos promovendo, de responsabilidade fiscal de um lado e social de outro lado, colocarão o Brasil no rumo certo. E para que esses projetos virem realidade, o governo conta com o Congresso. Por isso, tem buscado, por meio do diálogo, estreitar ainda mais a relação com os representantes da Câmara, e do Senado. O Brasil é um país que tem um governo sério, um governo que enfrenta temas que parecem ser polêmicos, mas que são fundamentais para o futuro da nação. Então, o governo avança, tendo o apoio, por óbvio, do Congresso Nacional, que tem sido um parceiro importante em todas essas votações, em todas essas aprovações. Entre as mudanças, o Palácio do Planalto enviou ao Congresso duas reformas, a trabalhista e a da Previdência. Aprovado na Câmara e enviado ao Senado, o projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte. A jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes. Para as horas extras, pode ser criado um banco de horas individual. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho em casa passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras. A nossa legislação trabalhista é muito antiga, ela precisa se ajustar aos tempos modernos. A economia evoluiu muito e a nossa legislação permaneceu no passado. Adequar sem cortar direitos. De acordo com o projeto, estão garantidos 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve. O Brasil agora vai entrar no patamar dos países mais avançados que existem no mundo moderno, no mundo democrático, com todo cuidado, quer dizer, mantendo, isso é importante dizer, mantendo, preservando os direitos trabalhistas, né, não mexem nisso aí, mas você flexibilizando, dando crédito ao trabalhador, dando crédito ao empregador para que ele possa ter uma relação mais flexível de trabalho, mas preservando todos os direitos. Enquanto a reforma trabalhista busca modernizar as relações entre empregados e patrões, a reforma da Previdência, segundo o governo, procura unificar regras, reduzir privilégios e permitir que o sistema fique mais sustentável. Isso porque, ao mesmo tempo, a sociedade envelhece cada vez mais rápido no país e os brasileiros e as brasileiras ainda se aposentam muito cedo em relação a outras nações, em média aos 55 anos. Pensando numa conta simples, existem cada vez mais pessoas recebendo benefícios, só que os recursos públicos não aumentam na mesma proporção. Sem uma reforma da Previdência, o gasto da Previdência continuaria crescendo e, no médio prazo, nós não teríamos recursos para as demais políticas públicas. Tem que haver o ajuste e há espaço para ajuste. Havia benefícios que não são comuns no mundo inteiro e que poderiam ser ajustados. A própria idade para a aposentadoria do Brasil é uma das menores do mundo. Na Câmara, as mudanças já foram aprovadas na Comissão Especial e agora seguem para o plenário. Entre as alterações, o relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição é igual a 25 anos. Para receber o benefício integral, a pessoa vai ter de contribuir por 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original. O benefício de prestação continuada permanece sendo de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos no caso de homens e 55 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. O importante é que o país não quebre e que a Previdência consiga pagar a aposentadoria e que a reforma trabalhista permita a todos ter um trabalho justo e ter emprego. Isso é que é importante. Precisamos ter um país com emprego para todos, um país que tenha, de fato, inflação baixa, poder de compra crescendo e segurança para todos que vão receber a sua aposentadoria quando, de fato, se aposentarem. Rodovias, geração e transmissão de energia, canais de irrigação, defesa e telecomunicações, portos e aeroportos. Desenvolver a infraestrutura foi uma das primeiras medidas do presidente Michel Temer no cargo, ainda como interino. Duas mil obras, lançadas em até 10 milhões de reais cada, que estavam paradas por falta de recursos, passaram por análise e começaram a ser retomadas. Para que, nos próximos anos, o governo faça um esforço concentrado, garantindo recursos para essas obras prioritárias, para que nós tenhamos, efetivamente, a conclusão de um conjunto amplo de obras em todas as áreas. E assim foi feito. Entre as prioridades, a transposição do Rio São Francisco, uma obra mais cara, mas extremamente importante. Com 87 milhões de reais investidos pelo governo federal só na terceira estação de bombeamento no município de Floresta, em Pernambuco, a água do São Francisco pôde seguir pelos canais. Passou por outras cinco estações e subiu 217 quilômetros, até chegar a Monteiro, na Paraíba, onde o presidente Michel Temer inaugurou o eixo leste da transposição. As águas do São Francisco trarão, como me dizia no caminho o governador Ricardo Coutinho, trarão vida a regiões historicamente castigadas pelo flagelo da seca. Ossada em 9 bilhões e 600 milhões de reais, a transposição do São Francisco vai levar água para 12 milhões de pessoas. Outra mudança estratégica foi na exploração de petróleo. Com a Petrobras com poucos recursos para investir pelo menos 30% na exploração de todos os campos do pré-sal, como previa a legislação, o governo, com a aprovação do Congresso, mudou o marco regulatório. Com a nova regra, a empresa pode agora escolher se quer ou não operar uma área. Mudanças que não excluem a companhia da exploração do pré-sal. A Petrobras deixa de ser obrigada a participar, mas continua a ter a preferência para a exploração dos vários campos de petróleo da área. A empresa, que havia fechado 2015 e avaliada em 101,3 bilhões de reais, encerrou 2016 com valor de mercado de 209,4 bilhões de reais, crescimento de 106,7%. Com a ideia de direcionar mais recursos públicos para áreas como saúde, educação e promoção social, mas com a necessidade de melhorar e ampliar a infraestrutura do país, o governo optou por incentivar a participação da iniciativa privada em projetos de transporte, saneamento e energia. Para isso, lançou o Programa de Parcerias de Investimentos, PPI. Anunciado logo no início da gestão Temer, o Programa de Parcerias foi criado para fortalecer a relação entre Estado e iniciativa privada, e assim gerar investimentos e empregos. Uma das ferramentas do PPI, o projeto Crescer, remodelou o formato de concessões no Brasil, modernizou as regras de governança, estabeleceu prazos e modelos mais adequados para os editais de concessão e privatização. As concessões serão conduzidas sobre o máximo rigor técnico. Não haverá, em nenhum momento, a substituição da aritmética das quatro operações fundamentais pela ideologia. Ou seja, as taxas de retorno, as tarifas, elas serão definidas em função calcadas na realidade. Tudo isso deu mais segurança jurídica e estabilidade regulatória aos investidores. A gente unificou a tramitação da contratação dos projetos, ou seja, todos os projetos de todas as áreas, áreas de energia, áreas de transporte, qualquer uma das áreas, áreas de telecomunicações, áreas de petróleo e gás, tem que ter a mesma tramitação. Faz um estudo, tem um estudo consistente, esse estudo é encaminhado ao PPI, é avaliada a consistência dele, depois é qualificado no programa. A eficiência das medidas implantadas pelo Programa de Parcerias de Investimentos pode ser constatada aqui, no Salão de Pregões da Bolsa de Valores de São Paulo. Foi neste espaço que uma distribuidora de energia elétrica, lotes de linhas de transmissão, portos fluviais e aeroportos foram leiloados pelo governo federal e arrematados pela iniciativa privada. Os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre também foram cedidos à iniciativa privada, o que gerou um lucro de 3,7 bilhões de reais aos cofres públicos. E novas regras simplificadas foram lançadas para aumentar investimentos e operações nos portos públicos e terminais de uso privado. A expectativa do governo é que o conjunto de medidas viabilize nos próximos anos investimentos da ordem de 25 bilhões de reais nos portos do país. As novas normas preveem o aumento dos prazos nos contratos de concessão dos atuais 25 para até 35 anos, com limite de renovação de até 70 anos. Também dão mais segurança jurídica para que esses contratos sejam renovados e desburocratizam procedimentos para autorização e construção de novos terminais privados ou ampliação dos que já existem. E os avanços em infraestrutura são também em tecnologia espacial. Com investimentos de 2,7 bilhões de reais, o Brasil lançou ao espaço o primeiro satélite geoestacionário do país. Com isto, nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país. Construído na França com acordo de transferência de tecnologia, o equipamento foi levado ao espaço por um foguete que partiu do centro espacial de Couru, na guiana francesa. A uma distância de 36 mil quilômetros da Terra, com autonomia de 18 anos, o satélite vai permitir a expansão de internet banda larga a todas as regiões do país, até mesmo nos pontos mais remotos. Foram quase 10 anos de obras até que os primeiros efeitos começassem a ser sentidos na região. No último mês de março, as águas do Rio São Francisco chegaram a Paraíba, atravessando 217 quilômetros desde a captação. E viraram uma atração na cidade de Monteiro, no sertão nordestino. É uma alegria imensa acabar ver uma água dessa chegar aqui. Eu só estou acreditando porque eu estou vendo que meus olhos... O Eixo Leste foi entregue pelo presidente Michel Temer e levou a água do Velho Chico até o Rio Paraíba, de onde seguiu o curso natural, atendendo outras cidades da região. O presidente também conseguiu promover a retomada das obras no Eixo Norte. O sistema, que envolve ao todo 477 quilômetros de estruturas, canais, reservatórios, estações de bombeamento, túneis e ainda o fornecimento de energia e linhas de transmissão. A integração vai atender quatro estados do Nordeste brasileiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O projeto atingiu cerca de 91% de execução no começo de dezembro, quando o presidente Michel Temer vistoriou as obras e anunciou a retomada de investimentos. Um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. E o governo também se dedicou a medidas emergenciais e de convivência com a seca na região. Enquanto isso, sem chuva na área rural, a água, muitas vezes, chega pela estrada. A Operação Carro-Pipa atende cidades em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal por conta da seca. A quantidade de municípios atendidos varia, mas pode chegar perto de 900 em todo o país. A água do Carro-Pipa é só para a gente usar só para beber, escovar os dentes e cozinhar. Para o Carro-Pipa chegar até aqui e garantir a água por até um mês, o trabalho coordenado pelo Exército é grande e envolve milhares de militares. E essa água toda precisa ter onde ficar. Para isso, o governo avança na construção de cisternas. Esses reservatórios com capacidade para 16 mil litros permitem acumular a água das poucas chuvas que caem aqui na região ou que vêm nos caminhões-pipa. Uma ferramenta importante para melhorar a convivência dos sertanejos com a seca no semiárido nordestino. As cisternas se multiplicaram nos últimos anos. Já são mais de 1 milhão e 200 mil entregues e construídas pelo governo federal desde 2003. E o presidente Michel Temer determinou o aumento dos investimentos para a construção de cisternas no final do ano passado para ampliar o alcance da ação. Além de garantir a subsistência dos pequenos produtores, o governo também tem executado ações para permitir o desenvolvimento das famílias na região. Uma saída no campo muitas vezes é a criação de animais. E um produto que não se desenvolve bem no clima da região é fundamental para a produção dos criadores. O milho vendido pela Conab é ofertado a preços abaixo dos praticados no varejo a pequenos produtores. Com um custo mais acessível, o grão é triturado, misturado a outros insumos e vira ração para os animais, ajudando a garantir a produção de milhares de criadores em todo o Brasil. Em 2016, a Conab vendeu mais de 165 mil toneladas de milho em grãos. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de mais 250 mil toneladas dos estoques públicos para pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte de todo o país. Desse total, cerca de 200 mil são direcionadas a criadores do Nordeste afetados pela seca. São atos concretos para impulsionar tudo aquilo que diz respeito ao Nordeste, como já fizemos com o Bolsa Família, com Minha Casa, Minha Vida, atos que visam o bem-estar, a prosperidade de todos. Um motor para a economia brasileira. Os produtores nacionais começam a colher no campo aquela que deve ser a maior safra da história do país. decorre de uma série de procedimentos que vêm sendo adotados pelo Ministério da Agricultura, pelo governo federal, desde o primeiro momento da gestão do presidente Temer. As últimas projeções indicam mais de 230 milhões de toneladas de grãos em 2017, o aumento na produtividade com mais tecnologia e o clima favorável consolidam o Brasil como um dos principais produtores agrícolas do mundo para impulsionar o setor que responde por cerca de um quarto do PIB brasileiro, conjunto de riquezas produzidas pelo país. O presidente Michel Temer reforçou políticas de crédito para custeio e investimento dos produtores. Lançou também iniciativas como o Plano Agromais, com 69 medidas para desburocratizar e dar eficiência e competitividade aos produtos do agronegócio. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país. A meta é aumentar de cerca de 7 para 10% a participação do Brasil no comércio agrícola internacional nos próximos anos. Alimentos produzidos no país que ganham o mundo, como a soja que puxa para cima a economia e também a balança comercial brasileira. A soja é o produto mais vendido pelo Brasil para o exterior, mas nessa lista entram também produtos como o minério de ferro e o petróleo. As exportações que voltaram a crescer vêm contribuindo com resultados positivos na balança comercial brasileira, diferença entre o que o país compra e vende de outras nações. Em abril deste ano, o Brasil alcançou o melhor resultado para o mês, registrado desde o início da série histórica, em 1989. A estimativa do Ministério é que nós tenhamos em 2017 um resultado, um superávit superior ao de 2016, que deve superar o valor de 55 bilhões de dólares. E para simplificar os procedimentos para exportar, o governo implementou o Portal Único do Comércio Exterior, que reúne e desburocratiza processos, reduzindo prazos e custos para as empresas. O projeto começou pelos aeroportos e logo contemplará também portos e rodovias. Outra frente de trabalho é a de conquistar novos mercados e atrair investimentos. E a diplomacia comercial brasileira tem alcançado resultados expressivos nesse período. Exemplo é a abertura de mercados estrangeiros para a carne bovina brasileira, nos Estados Unidos e no Japão. vitórias importantes para o maior exportador de proteína animal do mundo. O presidente Michel Temer também tem promovido o Brasil e as oportunidades de investimentos no país em viagens internacionais, em países como China, Japão, Índia e Estados Unidos. A empresários americanos, o presidente afirmou que o governo está universalizando o mercado brasileiro. Nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado brasileiro, na convicção de que para combater o desemprego e, portanto, fazer o país crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio, não é? E, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança. O governo também firmou acordos com diversos países em várias áreas de cooperação nas visitas a outras nações e recebendo também no Palácio do Planalto líderes como o presidente da Argentina e o presidente do governo espanhol. O Brasil também avança nas negociações pelo acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Nós estamos nesse um ano trabalhando intensamente para reinserir o Brasil no cenário internacional. O Brasil vinha um tanto quanto distante e distanciado das mesas e das principais mesas de negociações no cenário internacional. Nós conseguimos avançar na mensagem de mostrar o novo Brasil. Nas Nações Unidas, o presidente Michel Temer entregou a ratificação do Brasil do Acordo de Paris sobre a mudança do clima que pretende evitar o aumento da temperatura global. No documento, como meta individual, o Brasil se compromete a cortar as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025. É necessário crescer de forma socialmente equilibrada com respeito ao meio ambiente. O planeta é um só, não há plano B. Devemos tomar medidas ambiciosas sobre o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O Brasil, país mais biodiverso do mundo, detentor de matriz energética das mais limpas, é uma potência ambiental que tem compromisso inequívoco com o meio ambiente. A assinatura seguida de aplausos indicou um momento importante para a educação brasileira. A sanção da lei que reforma o ensino médio e a intenção do governo de garantir uma educação mais moderna e a permanência dos jovens nas escolas. Nós não podíamos de forma alguma estender e postergar com mais um, dois, três, cinco anos algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de mudanças. Preciso modernizar a educação no país. As mudanças vão ser mesmo em sala de aula. gradualmente, o dia a dia de milhões de estudantes de escolas públicas e particulares não será mais o mesmo. A lei muda todo o currículo do ensino médio. Tínhamos um conjunto de territórios que era da França, depois da Guerra Franco-Prussiana foi para a Alemanha e agora volta para a França. Que território são esses? Alçácio. Alçácio-Lorena. Entre as principais alterações estão a obrigatoriedade das disciplinas de língua portuguesa e matemática ao longo dos três anos. A formação técnica profissional dentro da grade do ensino médio e a adoção pelas escolas do ensino integral ampliando a carga horária de 800 para 1.400 horas de forma gradativa. Mas já devem oferecer imediatamente mil horas aula anuais. Queremos dobrar e garantir a oferta de matrículas em tempo integral num espaço curto de apenas três anos. Todas as escolas do país vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem. O novo formato do ensino médio já existe em muitos países. As mudanças não alcançaram só o ensino médio. O próximo passo rumo à reformulação do ensino brasileiro será a conclusão da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC define o que o aluno deve aprender em linguagens, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas desde o ensino infantil até a pós-graduação. Hoje um pai chega e matricula à escola às vezes ele não tem a referência do que é que o seu filho deveria aprender lá no primeiro aninho. O que deveria aprender no segundo, no terceiro, em português, em matemática, em história, em geografia, em cada uma das coisas. Então a base vai dar essa referência de quais são as habilidades, os conteúdos que um aluno deve saber no Brasil inteiro, independente de onde ele está. O documento foi entregue pelo ministro Mendonça Filho ao Conselho Nacional de Educação. A base vai servir para elaborar os currículos das mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país e deverá ocupar 60% da carga horária total do ensino médio. A medida que a gente gera essa diretriz pela fixação desse comando na base nacional comum curricular, na verdade, a gente está segurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. Também muda porque você vai passar a ter um material didático coerente com aquilo que é esperado e um professor formado para ensinar aquilo que é esperado e uma prova que avalia. Parece muito simples, mas imagina o que é viver toda a nossa história sem isso, sem uma clareza do que é esperado que o aluno aprenda. Os avanços na educação ocorreram também no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A partir desse ano, os estudantes vão ter dois domingos seguidos para fazer as provas. Um alívio para quem sonha com uma vaga na universidade. Agora a gente vai ter um tempo mais extenso para poder estudar e fechar o currículo do terceiro ano e também vai sobrar um tempo maior para conseguir revisar as matérias do primeiro e do segundo ano que também caem no Enem. O governo decidiu a mudança depois de uma consulta pública com a participação de mais de 600 mil pessoas. Mas as alterações não param por aqui. O Enem 2017 não vai mais ser usado para fornecer o certificado de conclusão do ensino médio. O candidato vai receber o caderno de questões e o cartão de resposta personalizados com nome e número de inscrição. Tudo para tornar a prova mais segura. Continuam isentos da taxa de inscrição alunos de escolas públicas e jovens inscritos no Cadastro Único para Famílias de Baixa Renda do Governo Federal. Mas quem pedir a isenção do pagamento vai ter que comprovar a necessidade. Outra alteração é que a partir desse ano os candidatos surdos ou com deficiência auditiva vão fazer a prova na língua brasileira de sinais. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental porque é a primeira vez que o fazemos para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo Libras. É o rumo que pouco a pouco vai sendo compreendido pela sociedade especialmente quando se faz um ato que é enaltecer a educação brasileira como força motriz para o crescimento e para desenvolvimento do país. Quando o presidente da República Michel Temer tomou posse efetiva há um ano a situação da saúde no Brasil não era das melhores. 2016 foi marcado pela pior epidemia de dengue desde a década de 80. Em novembro de 2015 foi decretada emergência nacional devido ao vírus Zika e sua associação com a microcefalia. Além disso o governo tinha pela frente o desafio de gerir um dos maiores sistemas de saúde do mundo em momento de recessão econômica. Uma das primeiras medidas foi o decreto do presidente que tornou obrigatório que aviões da Força Aérea brasileira fiquem sempre disponíveis para transportar órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplante em todo o território nacional. O tema foi lembrado no discurso de um ano de governo. Agora os aviões da FAP garantem que esses órgãos cheguem a qualquer lugar do país. Parece uma coisa trivial frugal de pouca significação mas podem verificar o noticiário e verificar quantas vidas foram salvas por esse gesto administrativo que decorre da medida que nós tomamos via decreto presidencial. Escolhido para ser o ministro da saúde do governo Temer Ricardo Barros buscou aumento de recursos e eficiência na gestão da pasta. Adotou medidas como revisão de contratos, extinção de cargos comissionados e compra de medicamentos mais baratos. Um ano depois ele comemora a economia de 3 bilhões de reais. O SAMU, Rede Segonha, Rede de Urgência e Emergência, tudo à disposição da população com os recursos gerados nessa economia que basicamente se dá na compra de medicamentos. Com mais dinheiro no caixa, o governo pôde botar em prática um conjunto de ações voltadas para a eliminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O país todo entrou na luta contra o mosquito. Funcionários públicos, professores, alunos, soldados, a população em geral. O presidente Temer lançou a sexta-feira sem mosquito pessoalmente, cada ministro foi para um estado. A epidemia foi combatida com eficiência. Nos três primeiros meses deste ano, houve uma redução em 97% nos casos de zika e 90% nos de dengue, se comparado com o mesmo período do ano passado. E o governo pôde decretar o fim do estado de emergência pública para o vírus da zika. A própria mobilização do ponto de vista de pesquisa, de insumos e de recursos foi suficiente para demonstrar. Os estudos vão continuar, mas nós vamos continuar trabalhando na rotina no combate à armovirose. Também podemos destacar no setor o aumento de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano para o financiamento da saúde, a renovação do Mais Médicos com preferência para brasileiros e a ampliação da cobertura vacinal. O Brasil tem hoje um dos maiores programas de imunização do mundo. Só para a campanha nacional contra a gripe de 2017, foram adquiridas 60 milhões de doses para vacinar mais de 54 milhões de brasileiros. Por que tem que tomar vacina? Para não ficar com febre. Para não ficar doente. Para não resfriar, nem gripar. Não tem despesa. Eu acho que todo mundo devia tomar essa vacina. O governo também comemora o avanço do programa do SUS, que garante a hospitais particulares a possibilidade de investir o valor dos impostos que devem ser pagos ao governo federal em pesquisa e atendimento ambulatorial e cirúrgico para quem não tem condições de pagar por esse serviço. Em oito anos, o Hospital do Coração já atendeu de graça mais de 1.300 pacientes por meio do convênio com o Ministério da Saúde. Isso permite ter capacidade também de fazer a gestão que queremos fazer com a melhor utilização dos recursos e mais serviço para a população. Desde que se vinculou os projetos ao PROAD, realmente a gente consegue atender uma abrangência maior no Brasil todo do que a gente conseguiria fazer se não tivéssemos esse apoio. E as conquistas não param por aí. Segundo o ministro Ricardo Barros, uma das metas para 2018 é informatizar todo o sistema de saúde do país. Em um ano de governo, mais de 3.900 unidades básicas implantaram o prontuário eletrônico. Com isso, mais de 140 milhões de pessoas já usam o novo sistema. A transmissão 100% digital dos dados da rede municipal à base nacional, além de trazer todo o histórico do paciente, vai permitir que o Ministério da Saúde verifique online como está sendo investido cada real do SUS na saúde do brasileiro. Temos uma ficha única de preenchimento em todos os serviços privados ou públicos, de modo que possamos controlar exatamente tudo o que acontece na saúde dos brasileiros para que nós possamos fazer um desenvolvimento de uma política de saúde cada vez mais adequada. O que o povo brasileiro quer, o povo em geral quer, é resultado. A mais velha tem 16 anos e o mais novo apenas 3. Com 6 filhos, Cristiane faz faxinas, mas não pode trabalhar fora todos os dias. O principal sustento da casa vem do Bolsa Família e de julho do ano passado para cá, as coisas melhoraram. É que o benefício aumentou. Eu recebia 200 e agora estou recebendo do Bolsa Família mesmo 360 reais. Gente, isso faz muita diferença para mim. Faz muita diferença, ajuda muito porque esse dinheiro é a garantia do alimento deles. Foi o maior reajuste da história do programa, 12,5%. E em fevereiro deste ano, o governo anunciou que a fila de espera para a inclusão no Bolsa Família foi zerada. 463 mil novas famílias foram incluídas no programa e assim como a de Cristiane, vão poder mudar suas histórias de vida. A gente passava fome mesmo, a gente chegou a passar fome. Aí ela... Porque a gente corre de um lado, corre de outro, mas nunca dá para suprir. Dos seis filhos da Cristiane, só o Pedro, que é o mais novo, ainda não está na escola. E ela acompanha de perto o desempenho da meninada. Cristiane, está todo mundo tirando nota boa, está todo mundo fazendo dever de casa? Então sim, todos têm que fazer porque eu pego firme, eu pego pesado. Você é brava quando o assunto é a escola? Bastante. Eu quero que eles aproveitem bem essa oportunidade que eu não tive, né? E o Pedro também, ano que vem, já vai para a escola que a mãe dele já me contou. Pedro, você está animado para ir para a escola? Quando você vê seus irmãos indo na escola, como você acha que vai ser? O que você acha que vai ser o mais legal? É... Não sei. Ah, quero ver. Você vai comer direito mesmo? Vai comer direito? Vou. Muito bem, Pedro. Para ter direito ao Bolsa Família, os beneficiários têm o compromisso de manter os filhos na escola e a caderneta de vacinação em dia. A ideia é que o programa proporcione o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes para que eles se tornem adultos capacitados e prontos para as oportunidades de emprego. Significa a tentativa de progresso, de desenvolvimento, de crescimento no nosso país. E o governo ampliou o cuidado com as crianças do Bolsa Família. Em outubro de 2016, foi lançado o programa Criança Feliz. O objetivo é ampliar a rede de atenção e cuidado integral na primeira infância. Com o Criança Feliz, quem tem até três anos de idade e as gestantes que são atendidas pelo Bolsa vão contar com acompanhamento em casa de equipes de saúde e assistência social. Essa é a fase mais importante da vida. É o momento que vai definir o adulto de amanhã. Quase metade dos municípios brasileiros já aderiram ao Criança Feliz. E segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, as equipes estão sendo capacitadas para transformar a vida das famílias atendidas. Nós temos que ter programas que mudem a história, a trajetória da pobreza. As famílias mais pobres, elas acabam tendo um ciclo vicioso em que se replica, se repete o ciclo da pobreza geração após geração. E o governo quer garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa. Por isso, nos últimos meses, fez um pente fino para identificar benefícios pagos indevidamente pela Previdência Social, como auxílios doença e aposentadorias por invalidez. A economia já ultrapassou um bilhão e meio de reais. e o mesmo caminho está sendo trilhado no Cadastro Único de Programas Sociais. Fizemos um cruzamento muito maior de informações. Foram cancelados perto de um milhão de benefícios, que não eram necessários. As pessoas ganhavam muito mais do que diziam. Redução da pobreza e acesso à moradia. O programa Minha Casa Minha Vida retomou obras paralisadas e uma nova modalidade do programa foi criada para quem tem renda mensal familiar de até 2.600 reais. É a faixa 1,5, que realizou 40 mil contratações só no ano passado. E novas obras do Minha Casa Minha Vida estão previstas para este ano. Já entregamos 140 mil casas no ano passado e outras milhares serão entregues este ano para a população de baixa renda. Tem significado esta afirmação? Porque isto incentiva o emprego porque a construção civil sabidamente é o setor que mais cria postos de trabalho no Brasil. E em abril deste ano as famílias de baixa renda que recebem até 3 salários mínimos passaram a ter acesso a crédito para melhorar ou aumentar as casas. É o cartão reforma que disponibiliza em média 5 mil reais para a compra de material de construção. Que possa verdadeiramente pintar a sua casa ampliar um quarto ampliar o banheiro o governador Marconi vai sentir-se em condições mais dignas de vida. para a compra de material de construção. Para a compra de material de construção. Tchau, tchau.